Bem? Vamos estar em pé. Primeira palavra do Senhor lá em Isaías. Isaías, capítulo 30, versículo 18. Isaías 30, versículo 18. Anontir o testamento. Pra frente aí de Salmos, né? Um pouquinho pra frente de Salmos, tem o livro de Isaías, Isaías 30. Se tem alguém do seu lado que não tem a palavra de Deus aí na mão, chegue pertinho dele, tem na telinha também, Isaías 30, versículo 18. Amém? Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para compadecer de vós. Porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Amém? Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais. Certamente compadecerá de ti a voz do teu clamor. E ouvindo-a, te responderá. Quero repetir essa palavra aqui, ó. Tu não chorarás mais. Toma posse aí da palavra? Ah não, eu sou macho, eu não choro. Mas você chora, né? Às vezes ele não sai nem lá, mas o coração está chorando. É verdade? Então, eu tenho certeza que o Senhor aí vai cuidar de nós hoje. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Vamos pedir para o Senhor que nada, agora, nesse momento, atrapalhe o que Ele tem para fazer na nossa vida. Nenhum pensamento, nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade. Nada que vem tentando da nossa carne, ou mesmo do nosso inimigo, Satanás. Que muitas vezes, nesse momento, Ele quer nos roubar, né? Hoje mesmo já foi falado. Ele quer nos fazer parar, quer nos roubar. E muitas vezes, tudo que precisava para o Senhor te abençoar, Ele vai falar, vai te mostrar. E nesse momento, vem algo para tentar tirar a tua atenção. Um pensamento, uma lembrança, uma preocupação. Então, agora, é a hora de nós nos conectarmos 100% com o Senhor. E não admitirmos que nada atrapalha. Está disposto a isso? Amém? Não admita que nada te atrapalha agora. Não vai demorar muito, não. É rapidinho, mas você precisa estar conectado com o Senhor. Eu preciso estar conectado com o Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, nesse momento, eu peço, Senhor, a tua graça sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos que estão, Senhor. Nossos hesitantes, aos que vêm tão de longe, aquele Senhor que estamos abençoando aqui com a sua presença, aqueles que estão sempre aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, todos nós. Em nome de Jesus, se existe aqui, Senhor, algum incômodo, algum espírito de preocupação, de ansiedade, que está causando incômodo, qualquer situação que está tentando, Senhor, atrapalhar os irmãos que aqui estão. Eu declaro, eu ordeno fora daqui, em nome de Jesus. Que nós possamos agora, Senhor, ser tocados por Ti. Que eu não diga uma só palavra, Senhor, de mim mesmo, mas venha tudo do teu coração, tudo da tua mente, Senhor. Que eu anule agora o meu eu e Tu possas agora, Senhor, falar ao teu povo, em nome de Jesus. Eu repreendo agora o sono, o cansaço, a divagação, todo tipo, Senhor, de situação que possa atrapalhar alguém aqui. Está repreendido, em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podês assentar um pouquinho? Nós temos um Deus poderoso, amém? Grandioso, soberano. Tudo está sujeito a Ele. Amém? Tudo está debaixo dEle. E muitas vezes a gente fala, puxa, mas por que Ele deixa isso acontecer? Por que Ele permite que aquilo aconteça? Por que Ele não está vendo? Ele não se importa? Ele sabe de todas as coisas. Amém? Já falei isso hoje, né? Mas olha só, muitas vezes nós não entendemos o que acontece e às vezes você vai passar a vida toda sem entender, mas uma hora você vai entender. Lá com o Senhor você vai entender. Amém? Mesmo que precisa você estar lá com o Senhor, Ele vai fazer você entender. Então, só basta você confiar, crer nele. E Ele faz as coisas para que nós sejamos abençoados. E Ele nos usa, amém? Quantos domingos Ele está falando aqui que quer nos usar? Não é verdade? Que nós somos escolhidos, que nós somos instrumentos dEle. Ele não depende de nós, mas Ele tem prazer de nos usar. Amém? Você acha que se eu não fizer a obra de Deus, ela não vai ser feita? Vai ser feita. Amém? Se você não fizer, não vai ser feita? Jesus vai falir, o céu vai ruir. Hã? Oh, uau, você! Tem uns irmãos que até se acha, né? Verdade? Mas não, Deus não depende de nós, mas Ele tem um prazer imenso de nos usar. Amém? E nós somos os mais abençoados de sermos usados, de sermos representantes dEle aqui na Terra. A falarmos pra Ele, por Ele, né? Aqui na Terra. Então, só basta nós nos jogarmos na mão dEle. Só basta nós nos entregarmos na mão dEle. Ele não depende de nós, mas Ele quer nos usar. Ele quer fazer de mim, de você, um instrumento. E muitas vezes, Ele entrega as coisas para nós fazermos, e tantas coisas nos tiram a atenção. Ele entrega um chamado para mim, e às vezes, né? Como outro dia eu falei da unção da tartaruga, que demora tanto para fazer, né? Você demora tanto para fazer aquilo que Deus quer para você, e aí as coisas parecem até perder o sentido. Ele entrega algo para mim fazer, entrega algo para você, e o nosso inimigo, sabe qual é a especialidade dele? Tirar o nosso foco. Tirar o nosso objetivo. Eu quero declarar para cada um aqui, que você seja uma pessoa de foco. Amém? Uma pessoa de objetivo. Uma pessoa que trace o objetivo. Nem que for preciso você escrever. Nem que for preciso você, olha, pichar no seu quarto. Olha só o que Deus quer para a minha vida. Amém? Sabia que eu já vi irmãos fazer isso. Tem irmão que todo lugar está escrito lá, para ele não se desviar, não esquecer, voltar a acreditar, né? E as coisas, sabe, e muitas vezes, você mesmo é o principal culpado da bênção não chegar em você, porque você perde o foco. Quando eu era criança pequena, tinha um vizinho lá, que tinha um filhinho, né? Da minha idade, um pouquinho mais velho. Chama Cacildo. Já falei bastante desse Cacildo aqui, né? Aí a mãe dele, a mãe dele pegava e falava, ó, Cacildo, vai na padaria comprar pão, vai no supermercado comprar arroz e tal. Dava o dinheiro para o menino. Esse menino era tão distraído, ele saía. Uma hora depois, não voltava o Cacildo. A mãe dele tinha que sair, parar de fazer o que estava fazendo, né? E ia atrás do Cacildo. O Cacildo ia comprar um negócio, achava um menino brincando de carrinho, começava a brincar. Tinha alguém soltando pipa, começava a soltar o pipa, e não fazia o que a mãe não dava. Daqui a pouco vinha a mãe, a mãe com o Cacildo assim, com a orelha dele. De um lado era maior que a outra, né? Vinha e sempre acontecia essa situação. Um dia eu perguntei ao Cacildo, o que está acontecendo? Por que você não, né? Você apanha tanto, sua mãe bate de fio de ferro. Sabe aqueles fios de ferro? Bateia mesmo. Fio de ferro. Hoje em dia vai preso, né? Naquele tempo podia bater nos fios, né? E aí o que acontece? Eu perguntei, Ah, é que eu esqueço. Eu vou lá e... Eu sei que eu tenho que ir, mas eu começo a brincar e eu esqueço. Muitas vezes acontece isso conosco. Sabia? Deus nos dá algo e nós nos extraímos. Vêm situações que parecem ser mais importantes do que o que Deus nos deu pra fazer. E as coisas acabam sendo feitas. O que será que está chamando a tua atenção aí, mais do que Deus? Deus vai mostrar pra você hoje, amém? Coisas que você... O Senhor já sabe o que tem que fazer. O Senhor já confirmou, reconfirmou ou reconfirmou. E aí você está indo, está indo, de repente aparece uma situação e você, pô, tira o pé do acelerador ali, vai cuidar disso, vai cuidar daquilo. Outra... Uma situação na família, uma situação ali no emprego, uma situação no coração. Eu declaro pra sua vida, você que é escolhido do Senhor, o Senhor tem que estar falando com os escolhidos aqui todo domingo. Amém? Não deixe nada tirar a sua atenção. Amém? Não deixe nada tirar o seu foco, não deixe nada tirar o seu objetivo. Seja um rolo compressor, amém? Não é pra passar em cima dos irmãos, é pra passar em cima de Satanás. Amém? Passar em cima daquilo que vem do inferno pra te fazer parar. Ah, puxa vida, e Deus tem paciência comigo? Mesmo eu demorando os anos, me deixando levar por essas situações que me tiram o foco, me tiram o objetivo, será que Deus ainda ainda quer me usar? Será que Deus não desistiu? Será que Deus não escolheu já outra pessoa? Hoje, agora mesmo nós falamos que a obra de Deus vai ser feita. Amém? Mas isso não quer dizer que o Senhor desiste de você. Ele continua ainda esperando por você. Tá escrito aqui, ó. Olha só. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Amém? Tá escrito aí, ó. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Na minha, tá falando que Ele espera, espera, esperará. Amém? Isso já esperou. O Senhor podia estar lá na frente. Sabe quando você já tá trabalhando assim e você já desempenha aquele trabalho e tal, tá no mau gás e faz tudo rápido e eficiente e capaz. Aí chega lá um cidadão que tá começando e é difícil, né? Você fala, puxa vida, que cara lerdo. Né? Que dona lerda. Né? Que situação. E aí você podia tá lá na frente e você tem que voltar pra trás e ir na velocidade que a pessoa tá e nem tendo paciência. Sabe quando você pega o... Você tá morrendo de pressa e vai naquele caixa que é o primeiro dia do caixa no nosso mercado? Né? Aí um... Qual que é o código de barra? Um, nove, três... Aí cinco minutos depois errou. Aí pá, de novo. Aí, né? Tem que ter paciência. Sabia que Deus tem muito mais paciência com você do que quem tá ajudando essa pessoa? Amém? Deus espera. Deus podia estar lá na frente. Podia estar acontecendo muitas coisas, mas Ele volta. Olha só. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Ele não depende de nós, mas mesmo assim Ele quer nos usar. Mesmo assim Ele nos espera a nossa limitação. Amém? Ele espera a minha limitação e espera aquela situação que tá te limitando e volta. Ele poderia já estar muito adiante, mas Ele volta. Né? Pela nossa falta de fé, falta muitas vezes de obediência, falta de humildade, de sinceridade, de santificação. Por essas coisas nós atrasamos as coisas que Deus tem pra nossa vida. Você acha que Deus tem prazer de ver você sofrer? Você acha que Deus quer que tenha algo pra acontecer na sua vida e tenha que demorar dez anos, quinze anos? Você acha que a promessa tem que demorar isso? Ele só precisa que você seja preparado. Amém? Coisas que estão demorando dez anos já podiam ter acontecido. Você acha que precisava demorar quarenta anos pro povo de Israel entrar em Canaã? Precisava isso. mas demoraram e muitos não chegaram. O Senhor não quer que você morra e não veja a promessa dEle na sua vida. Puxa, né? Acho que ele não era, ele não tinha promessa. Tinha sim. Só você não viveu. Quantas coisas você vai deixar de viver porque você não está tendo foco? Eu declaro uma unção aqui de objetivo na sua vida hoje. Amém? Objetivo. Às vezes você deve, tem gente que chega aqui, tem uns irmãos aí que pega ônibus, trem, metrô. Antes disso eu tinha pegado barco, cipó pra chegar aqui no culto. Uma hora é muito longe. Um sacrifício, uma luta. São três horas pra chegar aqui no culto. Três horas, né? Aí quando chega aqui, fica assim, ah... Não muda a lua. Não, né? Não muda a lua. Ah, mas a lua não é de Deus? É, mas não é uma coisa. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Você tá aqui, amém? Aí chega aqui, tá pensando no Serra 1, tá pensando, mas você demorou tanto pra sair da sua casa, sofreu lá a opressão, os vizinhos tocando funk, o outro tocando samba. Aí você chegou aqui, em vez de você, tá nos braços do Senhor, nada contra funk, pode o funk, né? Consagrado a Deus, o samba pode ser também, amém? Mas, aí você tá aqui, poderia ser o momento, né? Aí você tá pensando na sua casa. Tá pensando no seu trabalho, o que você sofreu, tá pensando na escola. Vamos estar 100% na presença do Senhor? Olha só, você vem pra cá, vamos ter o foco, o que o Senhor tem pra mim hoje? O que será que eu vou ser transformado hoje? Amém? Cada culto, o que será que Deus vai transformar na minha vida hoje? Será que vai ser só mais um culto? Eu não admito vir aqui, pra mais um culto. Amém? Eu quero vir aqui pra ser transformado. O Senhor tá esperando, e Ele tá falando, olha, tô esperando você se abrir, tô esperando você ter o foco. Hoje Ele tá dizendo, tô te esperando. Ah, mas foi, faz tempo, né, Senhor, que tu me falaste isso? Estou te esperando. Fala assim, o Senhor, está me esperando. Tem fé pra falar isso de novo? O Senhor, está me esperando. Está me esperando. Ele não vai desistir de você, não. É você que Ele quer. A obra dEle continua sendo feita, mas Ele quer te usar. Ah, eu não acredito. Deus me esperando pra fazer algo? Sim, Ele tá te esperando. Ah, mas existe tanta gente disposta pra fazer. Eu tenho tanta dificuldade, tenho vícios que eu não consigo me libertar, tenho situações, tenho tímido, eu sou tímido, não combina com o que Deus quer me usar. Sabe, eu quero saber, eu acho que Ele nem nunca falou, isso é coisa da minha cabeça. Eu falo pra vocês, isso é mentira de Satanás. Quando Ele vem e fala, isso é coisa da sua cabeça. Já porque você fica com os pés no chão, de um jeito, que você duvide de tudo. De repente, você duvida até que Deus existe. Você que já viu Deus fazer coisas na sua vida, tá duvidando até que Ele existe, porque o diabo tá lá, né? Tá lá tentando. Deus te escolheu, te elegeu. Sabe, não é pra você ficar duvidando. Sabe, Ele não esquece, Ele não esquece, tá te esperando. Versículo 18. Porque, olha só, porque o povo habitará, vou ler o 18 de novo, por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Amém? Misericórdia. E se detém para compadecer de vós. Ele se detém para ter compaixão de vós. Sabe o que acontece? Ele tá indo, Ele dá uma parada. Dá uma parada. Se detém, o que que é? Parar, não é? Dá um estoque. Parou. Sabe pra quê? Pra ter compaixão. É sentir a sua dor. Né? Sentir a sua dor. Nunca ninguém sentiu a sua dor. Ele falou assim, eu quero saber o que você tá sentindo, o que você tá passando. Eu quero me colocar no seu lugar. Nós temos um Deus que se coloca no nosso lugar. Amém? Ele se detém para ter compaixão, para saber o que nós estamos passando, sentindo a dor. E aí ele pode ver os nossos limites. E aí você fala, puxa, eu não faço isso por aquilo, eu não faço isso porque eu nasci em um lugar assim, porque eu fui criado assim, porque eu vivo assim, as pessoas que estão do meu lado são assados, não sei o que, um monte de justificativa. Deus sabe de tudo isso. Amém? Ele sabe de tudo. Ele se coloca no seu lugar e ele sabe. Ele vê o porquê das coisas serem talvez difíceis pra você, as coisas serem puras pra você, serem conquistadas assim, cada dia matando um gigante e dez leões. Ele sabe. Ele se coloca no seu lugar pra isso. E mesmo que você já passou a régua e falou, não vai dar, ele continua te esperando. Continua parando pra ter compaixão em você, se colocando no teu lugar. Ao ponto que você fala, não, o Senhor não quer nem atrapalhar. O Senhor fala pra você, vamos sacudir a poeira aí. Amém? Vamos sacudir a poeira, eu estou te esperando. Diz aqui que ele é um Deus de justiça. Mas eu não mereço. Eu tenho falha, eu tenho pecado, eu tenho vício, eu falo o que não deve falar. Ele é justiça e ele te justifica. Sabe o que é justificar pra você entender rapidinho? Ele pega a sua ficha suja, te dá uma ficha limpa. Amém? Você merecia, não é assim a salvação? Nós merecíamos a salvação? Nós morremos pela salvação? Mas teve alguém que morreu. Amém? Ele trocou. Ele trocou, ele deu uma ficha limpa. deu direito de liberdade pra você, trocou com você. Aquela historinha lá, é meio longa, mas eu vou resumir. O cara passou lá pelo corredor da morte, estava lá pra esperar a execução, na última noite dele, amanhã, ele vai morrer. De repente a cela abriu, um cidadão chegou lá, abriu a cela, falou o seguinte, pegue o seu documento, você pode sair por essa cela, eu vou ficar aqui no teu lugar, e eu vou ser executado no seu lugar. Tá aqui, ó, grana pra você ir, uma nova identidade, roupinha limpa, me atira a sua roupa, dá a sua roupa de preso aqui, o visto, e você vai embora com o meu terno aqui, e eu vou no seu lugar amanhã. Ah, é? Pô, legal, hein? Você é gente fina, caramba. Você entendeu? É isso que Jesus fez com você. Amém? Jesus fez isso com você. Ele foi lá e falou, olha, eu vou morrer no seu lugar. Você não precisa morrer. Amém? É assim, Ele te justifica, então, para de ficar falando, ó, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu peco, eu sou viciado, eu faço isso errado, ninguém me imagina o que acontece. Jesus não só imagina como Ele vê o que acontece. E mesmo assim Ele te quer. Amém? Mesmo assim Ele me quer. Mesmo assim, Ele está aí te esperando. Versículo 20, Embora o Senhor vos dê o pão de angústia, água de aflição, contudo, não se esconderão mais os teus mestres, nem os teus olhos verão. Não esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Sabe o que é isso? Ele quer te dar segurança. Ele quer que você consiga ver quem está indo adiante de você. O seu mestre. Amém? É o que vai te ensinar cada passo. É o que vai te puxar pela tua mão. Hoje mesmo eu falo que você não vai chorar mais. Amém? Você não vai chorar mais. Vai tirar esse choro, vai tirar essa angústia. O que é choro? É angústia. É uma série de situações aí que você vê que você está em prejuízo. Prejuízo na vida sentimental, talvez prejuízo no trabalho, prejuízo no ministério. Vamos entregar todos os prejuízos para o Senhor hoje? Amém? Me entregar para ele hoje? Olha só. Vamos abrir a palavra. Põe um folhetinho aí em Isaías. Vamos para Jeremias 31. Fala um pouquinho dessa palavra aí do choro. Da angústia. Do acúmulo de sofrimento aí que talvez você está fazendo você desacreditar em todas essas bênçãos que estão sendo faladas hoje. Tem sido falada tantos dias. Jeremias 31, 9. Jeremias 31, 9. Você aí que está meio sem esperança. Olha só. Virão com choro e com súplicas os levarei. E alusei por ribeiros de águas por caminhos retos em que não tropeçarão porque eu sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Você pode ir com choro, com súplica mas ele vai te levar por ribeiros de águas e por caminhos em que não tropeçarão que não vão errar. Sabe, ribeiros de água é para saciar a sede da sua alma. Amém? Saciar a sede da sua alma matar essa sede e não vai errar. Não é uma bênção você parar de errar? É ou não é? Amém? É uma bênção. Então, vai te levar por caminhos que você não vai errar. Versículo 10. O Senhor não vai te deixar disperso. Ele não vai te deixar perdido. Se você tem desistido perdido em alguma situação na sua vida o Senhor fala para você que Ele está pegando na sua mão hoje. Amém? Está pegando na sua mão. Versículo 12. Hão de vir e exultar nas alturas desse ano radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor do cereal, do vinho, do azeite dos cordeiros, dos bezerros a sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Eu acredito num Deus que pode completar todas as áreas da nossa vida. Amém? Todas as áreas da nossa vida. Eu não acredito num Deus que só quer abençoar a sua vida espiritual. Acredito num Deus que quer abençoar a sua vida material também. Amém? Que quer abençoar a sua vida material. Só que isso não pode ser mais importante. Amém? Não pode ser mais importante. Porque se isso for mais importante quando Ele abençoar a sua vida material você vai, ó dar a área. Não é verdade? Vai desaparecer. Não, porque isso eu vou ficar duas horas e meia no culto? Não. Eu vou curtir. Vou pra praia. Não, vou pra Campos do Jordão. Não, não é? Opa, pinta a manhã e o gato. Mas eu não vou na igreja, né? Por quê? Porque o seu coração já puxa a vida. Eu quero coisa maior. Eu quero mais emoções. Agora eu tenho como, né? Não existe nada que supera estar na presença do Senhor. Amém? Nada que supera. Nada que supera. E o Senhor está assim, ó querendo abençoar a sua vida financeira aqui. Amém? Pelo Senhor todo mundo aqui parava de carrão aqui na frente. Carrão mesmo. Amém? Mas se Ele abençoar isso será que você vai ficar igual? Motona, motona. Muitos com motona. Harley Davidson. Não sei nem como que falam as últimas, as melhores. Amém? Mas será que aquilo Uau, minha moto! até a esposa vai deixar ficar de lado, né? É a moto, é a moto. Tinha um cidadão meu pai conhece essa história muitos anos atrás ele comprou um carro lindo, vermelho, não sei e aí pôs lá na garagem sabe aquelas casas aqui? A garagem assim do lado bem estreitinho, né? Pelo lá pro fundo da casa e aí a casa tava acabando de ser reformada a menininha pequenininha pegou é triste a história, hein? Pegou o prego e vem riscando assim a casa, né? lá do fundo uau e do jeito que veio pela casa foi no carro, meu irmão entendeu? Lutou o cidadão lutou trabalhou né? pra comprar o carro o carro uau só vivia coberto assim com 30 cobertas nesse dia, né? não deu pra cobrir aí o que aconteceu? a menininha riscou esse pai pegou né? porque o carro já era mais importante que a menininha e pegou o chinelo e bateu a menininha ó assim pai, pai, pai sabe o que aconteceu com a mãozinha dela? deu? pétor né? aí precisou cortar né? aí o que aconteceu com o papai? foi o creme? não aí o papai aí a menininha um dia um dia um dia a menininha chegou né? e perguntou pro papai papai, você vive? você não vem escalar o seu carro você levou a minha mãozinha? sabe o que que esse pai fez? ele foi lá no quarto pegou o 3 oitão ó entendeu? porque os valores dele tinham mudado você acha que Deus não queria abençoá-lo? o cidadão queria abençoá-lo nesse momento ele não preferiu não ter carro? claro que prefiro não ter carro prefiro nem ter vivido pra ouvir aquilo você tá entendendo meu irmão? não coloque as coisas materiais acima do espiritual amém? amém? não coloque uma guitarra uma moto um carro né? você orou tanto pra Deus te dar sua noiva sua namorada sua esposa aí qualquer coisa agora tá sendo mais importante entendeu? tem gente que é assim ora, ora pra receber um negócio recebe agora vou lá pro outro entendeu? ora, ora pela esposa pelo esposo agora ora, ora pela moto pelo carro agora ora, ora pela casa e aí vai trocando de coisa mais importante o mais importante na minha vida na sua vida é que seja Jesus Cristo aí não vai ter erro nós olhamos aqui que não vai ter tropeço não vai ter perca amém? quantas pessoas o Senhor tá aí pra abençoar aí não pode abençoar porque vai ser pra ruína talvez eu não posso ser mais abençoado porque o Senhor sabe o meu coração amém? o Senhor conhece o teu coração Ele sabe até eu quero melhorar eu quero que vocês saiam aqui melhor hoje pra bênção serem liberadas na sua vida pra quanto mais vim na sua mão mais a obra de Deus seja feita às vezes você fala não, porque se eu for abençoado eu vou comprar a igreja eu vou comprar aqui pra pagar o aluguel e o Senhor te abençoou você desaparece e não desaparece só pra desaparecer desaparece pra se perder pra ir longe vamos colocar Deus hoje na nossa vida vamos buscar Ele em primeiro lugar as outras coisas vão ser acrescentadas amém? Ele tem tudo isso aqui pra você olha só no versículo 12 foi lido aqui onde vir exultar nas alturas desse ano radiante de alegria por causa dos bens do Senhor do cereal do vinho do azeite dos cordeiros dos bezerros a sua alma a sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão amém? ah, era fácil quando eu ganhava né quatrocentos reais eu dava quarenta de dízimo agora eu ganho quatro mil vou dar quatrocentos não, é muito entendeu? pra dar quarenta hoje com quatro mil é mais difícil entendeu? vamos mudar o nosso coração amém? vamos mudar a nossa perspectiva do que é o reino de Deus olha o versículo 18 assim diz o Senhor reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos porque há recompensa para as tuas obras diz o Senhor pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo 16, desculpa assim diz o Senhor reprime tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos porque há recompensa para as tuas obras diz o Senhor pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo vamos reprimir esse choro aí Vamos reprimir essa voz de choro Vamos reprimir essa situação que está te fazendo Chorar, sofrer Ficar falando Às vezes quando vem esse choro Vem essa amargura, em vez de chorar quieto Fica chorando Porque eu não deve ter nascido Porque minha vida Vai ser uma desgraça E começa o diabo lá com a prancheta do inferno Notando tudo que você fala E você está chorando, vai, chora mais, chora mais Vem os demônios da morte, os demônios da angústia Vem, rodeia, rodeia E aí você começa, continua Vai, vai, está dando certo Ele está falando, está falando, está falando Quanto mais falar, vamos assinando, vamos assinando Vamos escrevendo A sua palavra é a sua assinatura No mundo espiritual, sabia? Sua boca tem poder de bênção Ou de maldição E aí na hora da angústia, do coração travado Dos irmãos que estão ao seu lado Fazendo injustiça Do outro te desprezar Do outro caluniar E a gente está tudo aquilo E você despeja com a tua língua E aí vira uma arma contra a sua vida Vamos reprimir essa voz de choro Vamos parar de chorar de uma vez, amém? Reprime essa voz de choro Olha só o que o Senhor diz aqui A recompensa para as tuas obras O que você fez para Deus Vai voltar na sua mão Amém? Se você fez para parecer Para ser o bonitão O legalzão O descolado Vai vir da mão do homem Agora se é para Deus Vai vir da mão de Deus Porque o homem pode não dar nunca Não liberar nada na sua vida Amém? Mas Deus libera Então é importante você fazer para Ele A recompensa A recompensa para as tuas obras E no versículo 17 Há esperança para o teu futuro Como posso ter essa bênção? Ai, olha só Há esperança para o teu futuro Diz o Senhor Não sou eu não Diz o Senhor Fala assim Há esperança Fala com fé Mesmo que seja difícil Você nunca dita nem nada para o futuro Nem amanhã Fala assim Há esperança Existe esperança Para o meu futuro Porque assim Está dizendo o Senhor Assim Está declarando O meu Deus Para a minha vida Em nome de Jesus Esperança para o futuro Esperança para o futuro Toma posse? Ai eu cansei de investir na minha família Cansei de investir no meu namoro Cansei de investir no meu casamento Cansei de esperar por isso Cansei de esperar O meu ministério acontecer O Senhor fala que você vai ter recompensa Amém? Então olha Para de duvidar Para de fugir Para de achar que não vai Se você está se sentindo um prejuízo O teu Deus vai te surpreender Amém? A recompensa Recompensa para as suas obras A recompensa E a esperança para o teu futuro A recompensa para as suas obras E a esperança para o teu futuro Amém? Então não tem Não tem Tem que reprimir essa voz de choro Vamos voltar lá para Isaías Para a gente ir terminando Isaías 30 Agora vamos lá para o 19 Está deixando marcado no coração Essa palavra aí? Amém? Versículo 19 Isaías 30, 19 Porque o povo habitará em Sião Em Jerusalém Tu não chorarás mais Certamente se compadecerá de ti A voz do teu clamor E ouvindo-a Te responderá Porque o povo habitará em Sião E em Jerusalém Sião quer dizer lugar alto Inabalável Amém? Vendo as coisas assim Por cima Não é assim Ser orgulhoso Agora estou podendo Não é isso É ver as coisas assim Olha Conseguir entender Amém? Conseguir ver o que está acontecendo Porque os olhos do Senhor Olhos de águia Estão vendo Está conseguindo entender Ver o irmão lá te xinga O outro O outro pisa no seu pé O outro está te zombando Espera aí Está acontecendo algo espiritual aqui Amém? Você vai para Ah, o irmão é porque não gosta de mim É porque eu sou feio Não, você vai ver Que está acontecendo algo espiritual Amém? Aí você Não, porque eu sou mesmo Eu sou assim mesmo Eu sou Não, você vai ver espiritualmente Você vai estar em Sião Lugar alto Inabalável Amém? Lugar que o Senhor Quer te colocar Em Jerusalém Lugar de salvação Lugar onde tem escape Amém? Quando você pode estar refugiado Então é isso que o Senhor tem Para a sua vida Como fala aqui Versículo 19 Porque o povo Habitará em Sião Em Jerusalém Em Jerusalém Tu não chorarás mais Certamente Se compadecerá de ti A voz do teu clamor E ouvindo-a A responderá Aqui está No finalzinho Está a condição Para você parar de chorar A condição Para você ter esperança A condição Para você Não perder mais o foco Olha só Vou ler de novo Vamos ver se o recato Está aqui Certamente Se compadecerá de ti A voz Do teu clamor Quando você clamar E ouvindo-a Te responderá Amém? O que você precisa fazer Então? Clamar Abrir a sua boca Amém? Abrir a sua boca Abra a sua boca Para clamar a Deus Abra a sua boca Porque Ele quer te ouvir Ah, mas eu não Eu não Não precisa Quer saber uma coisa? Eu preciso nem orar Em voz alta O Senhor já sabe O Senhor sabe tudo O Senhor Sabe O Senhor Ele conhece Antes da palavra Chegar na minha boca Ele já conhece Então eu não preciso pedir nada O Senhor quer ouvir a sua voz Amém? Clama a mim Responder-te-ei Anunciar-te-ei Coisas grandes E firmes Definitivas Que você não sabe Amém? Clama Ele quer ouvir Ele quer ver essa expressão Ele quer ver Amém? Ele quer ver Não precisa sair É igual você lá Com a sua amada Ou com o seu amado Não sai a palavra Eu te amo Mas a pessoa quer ouvir Não O negócio de te amo É pra fraco Eu sou um ogro Eu sou do tipo Os ogro Ela tem necessidade De ouvir você falar Eu te amo Aí love-o Sabia? Amém? Isso é uma semente Maravilhosa Eu te amo Sabia? Amém? Amém Jesus também Que eu ouvi Eu te amo Sabia? Amém Sabia? Ele quer Aí ele sabe Mas você ama tanto Que não pode falar Sua voz É tão precioso Sua voz Você não pode falar Ele expressou Morrendo por você Meu irmão Amém? Ele quer ouvir Ele quer ouvir você falar É preciso você falar Ah não A sua boca só se abre Pra falar mal do irmão Aí abre Aí tem uma desenvoltura Tem um tom da palavra Entendeu? A pessoa é tímida É 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 Só falta andar com a camaninha Assim pra ninguém ver ela Mas quando é pra falar Quando é pra criticar Quando é pra murmurar Vai ter um tom da palavra Vamos trocar isso aí Vamos anular isso Mesmo que isso faça parte da sua vida de bom jeito Vamos anular isso Vamos canalizar essa voz Vamos canalizar essa voz Pra clamar o Senhor Clamar o Senhor Ah mas eu quero Eu quero falar o que está pegando Eu quero falar o que está acontecendo Eu quero soltar isso Faça Né Como Abacuque Subi Suba na Abacuque né Subiu na torre de vigia E que falou lá Pro Senhor Em oração Em oração Não é em oração Fala Pode falar tudo pro Senhor Mas em oração Amém Não é reclamando da vida Não é maldizendo Amaldiçoando a sua família Amaldiçoando a sua igreja Amaldiçoando o seu país Fala pro Senhor Ó Senhor Eu estou aqui rodeado de cobre Cascavel aqui Eu estou Tem dinossauro Não só num avião Tem sabe dragão Tem Escorpião O Senhor Olha Olha como está minha família Olha como está minha vida financeira Senhor Senhor Amém Reclamar o Senhor Não é reclamar Vamos arrancar da nossa boca A palavra de reclamação Amém Você conhece algum povo aqui na Bíblia Que mais reclamava do que o povo de Israel Tudo meu irmão Todos reclamavam Tudo Ah porque lá no Egito tinha cebola Porque no Egito tinha não sei o que Porque no Egito tinha chicote Porque no Egito a gente sofria Não No Egito era ótimo Aqui que é ruim Somos livres Mas aqui está ruim Vamos parar de reclamar Amém Você gosta de ficar do lado De uma pessoa que reclama O dia inteiro O dia inteiro Você gosta É possível Será que você também não reclama Vamos parar de reclamar Amém Vamos parar de reclamar Reclama pra Deus Deus Tu és meu refúgio Minha fortaleza Sou como bem presente Na hora Que hora Angústia Na hora da angústia Amém Então quando você fala Reclama pra Deus Em oração Aí não é uma oração Está abrindo seu coração Pro Senhor Amém Esse é o amigo Ele fez o amigo Porque está falando aqui Quando vai acontecer Porque o povo Estará em Sião Em Jerusalém Tu não chorarás mais Certamente se compadecerá de ti Deus certamente Vai se compadecer de você Quando Está escrito aqui A tua voz A tua voz A tua voz Do teu clamor A voz do teu clamor E ouvindo-a Te responderá Amém Então o Senhor quer ouvir as suas coisas Clama Ninguém clama assim Mesmo que você já mudo Não vai Vai ter que Tem que sair Tem que sair Isso vai te aliviar Amém Não Chora Sabe Olha Se derrete Na presença do Senhor Amém Se derrete Vale a pena Meu irmão Eu tenho vergonha Meu irmão Vai Olha Vai andando Vai Algum lugar Grita Pro Senhor Amém Como que é Clama Como que As vezes Chega um momento Que nós clamamos aqui Porque você acha que Alguém que vai proibir De você aumentar a voz aqui A gente gosta de barulho Não gosta As vezes você está Mó triste Mó angustiado E você fica assim Sabe Está quase morrendo Com o próprio Sufocado E sai daqui E sai daqui Rapaz Irmão Vamos aclamar Irmão Estravaso Amém Não é igual a música Não Estravaso E arrepenta Com o diabo Amém Essas músicas Você não curte Não gosta Mas fica Para no farol Estou tocando Para estar na rua Estou tocando Joga para o Senhor Amém Olha o diabo Não quer que você Abre a boca Eu declaro que a sua boca Abre Mas é para fazer As coisas certas Você é profeta Da verdade Abre a sua boca Para abençoar Sua vida Sua família Seu país Amém Ele está esperando Que você abra Sua boca Ouvindo Ele vai te responder Vai te responder Abre a sua boca Ele vai te ouvir Ah mas está Tão difícil Versículo 21 Quando te desviares Para a direita E quando te desviares Para a esquerda Os teus ouvidos Ouvirão Atrás de ti Uma palavra Dizendo Este é o caminho Andai Por ele Amém Olha que benção Você vai ouvir Uma voz Atrás de você Você vai parar De ficar perdido Amém Perdido O que eu faço agora Vai sair aquela frase Não sei Da sua vida Você quer parar De falar não sei Quando alguém perguntar Algo para você Você vai saber Porque vai ter alguém Falando aqui Já pensou Alguém sábio Soberano Onipotente Te dando as respostas Aqui no seu ouvido Amém Vai falar Esse é o caminho Andai por ele Olha só Quando te desviares Para a direita E quando te desviares Para a esquerda Os teus ouvidos Ouvirão Atrás de ti Uma palavra Dizendo Este É o caminho Andai Por ele Você está indo assim Este é o caminho Andai por ele Opa Legal Não aqui mais Amém Você vai estar indo De repente Não Não é isso aí Não é por aí Não é por aqui Ai Você vai Perpedir A Zezita Marcelina Em namoro Uma voz Não é essa não Aí Opa Opa Porca Ô irmãos Eu queria te saudar Capaz Você me saudar Capaz Senhor Deus te abençoe Amém Amém Você está andando na rua Já se santificou Tal né Aí Porque você está Não namora faz 50 50 não Faz Espera 20 anos E aí seu pescoço está assim Olhando Procurando Todo mundo é lindo Todo mundo é maravilhoso Todo mundo Você precisa virar o pescoço Aí vai vir uma voz Não olha não Amém Olha pra frente Você já tem Sua amada Ou seu amado E continua assim A voz vai falar Olha pra frente Sem vergonha Amém Dá valor Porque você tem Já Amém Amém Você quer essa voz Aí pra você não Eu quero Amém Não é conto não Meu irmão Não é lenda Tá aqui Conto desviares Pra esquerda Desviares Ou seja Ir pro caminho errado Ir pro caminho errado Em qualquer situação Da sua vida O seu trabalho O seu ministério O sua banda O futuro que Deus já deu pra você Você não quer ir Reto Amém Não queremos ir reto Queremos E se chegar rápido Então a gente tem que parar de errar Quando você erra o caminho O que acontece Tem que estar na estrada Erra o caminho Aí depois Tem que andar 10 quilômetros errados Alguém já estava na estrada E errou o caminho Ou estava com alguém que errou E aí não chegava O retorno nunca É horrível Uma vez eu andei Acho que umas 3 horas Não tinha retorno Não tinha saída E tinha que ir pra lá E a hora do show Já estava Você estava atrasado E estava indo E tinha que ir pra lá Você estava indo pra cá Depois Aí estava assim Retorno a 20 quilômetros Irmão Dá uma angústia Aí volta Parece que perdeu A sua vida Vamos parar de errar Quantos caminhos errados Você está fazendo aí Atrasando a sua vida E aí quando passa o retorno Quando chega o retorno Você não vai nem ver o retorno Vai reto Continua errando Continua indo longe Hoje eu declaro pra sua vida Essa voz aí Amém? Essa voz aí que vai te mostrar Essa voz que vai Olha Te levar pro caminho Que o Senhor tem E olha E você vai entender Realmente O que O que O que está te separando Do Senhor Vamos ficar de pé? Versículo 26 Fala assim Só pra terminar A luz da tua lua Será como o do sol E a do sol Sete vezes maior Como a luz De sete dias No dia Em que o Senhor Atar a ferida Do seu povo E curar a chaga Do golpe Que ele deu A luz da tua lua Será como a luz Do sol Ou seja Não vai ter mais noite Amém? Não vai ter mais noite A voz vai estar lá falando O que estava escuro Vai estar claro E o que já era claro Vai ser sete vezes mais Toma posse com a sua vida Amém Não aceita Só basta você hoje Feche os seus olhos já Por favor Só basta você hoje Saber que o Senhor Ainda está contando com você Só basta você hoje Aceitar O Senhor está me esperando Pra fazer isso Que ele falou Há tanto tempo O Senhor está me esperando Meu irmão Ele falou O que ele queria Da sua vida Há muito tempo E continua Te esperando Ah eu fiz tudo errado Ele continua Te esperando Eu neguei a ele Ele continua Te esperando Pedro negou ele Três vezes Mesmo assim O Senhor O Senhor levantou E através dele Edificou a igreja Através dele Começou uma obra Maravilhosa Que se estendeu Que se estendeu Até os dias de hoje Não importa Não Olha Se o diabo Fica falando Um monte de tranqueira Que você fez Que você faz Que você não consegue Estar bem E isso te impossibilita De ser uma bênção Na mão do Senhor Fala pra Satanás hoje O sangue de Jesus Me purifica De todo pecado Amém? O sangue de Jesus Me purifica De todo pecado De todo erro Toda falta de foco Todo errado Toda parada errada Que eu assumi Na minha vida O Senhor está te esperando Ele ouve Ele sabe exatamente O que você está sentindo Eu não posso sentir Mas ele está Ele sente Ele sabe até onde Você pode chegar Ele sabe todas as coisas Nós começamos falando Essa palavra Dizendo que ele é soberano Ele é soberano Levanta a sua mão Você que hoje Está disposto a falar Senhor Se tu queres Se tu estás me esperando Pra algo Eu estou disposto A cumprir Se tu estás Se metendo Pra sentir O que eu estou sentindo Saber a amargura Que eu estou sentindo As coisas Que estão passando Pela minha mente Ah Senhor Então me dá força Então Senhor Me dá esperança A partir de hoje Senhor Eu quero essa voz Aí falando Eu quero essa luz Aí Olha Iluminando esses caminhos Escuros Escuros Você que quer isso Levanta a sua mão Você não vai sair daqui Do mesmo jeito Com certeza Com certeza Quase todos nós Temos ouvido Palavras De desistência Temos tido Situações Pra nos fazer desistir Das coisas Que Deus quer Pra nossa vida Em todas as áreas Não é só Na área ministerial Não É na área Do dia a dia Da família Do trabalho O diabo Quer destruir tudo Não se contenta Só destruir Alguma aqui em pouco Não quer destruir tudo Mas isso tudo É mentira Porque o Senhor Ele quer que vocês Tenham esperança Recompensa pro teu futuro Recompensa Com as tuas obras Recompensa Com o teu trabalho Então vamos ficar com isso E não com as desgraças Do diabo Não com as mentiras Que ele tem feito Você ver e ouvir Levanta a sua mão Do Senhor E vamos orar Nesse sentido Fala assim Senhor Eu quero sair daqui Hoje Sabendo 100% Que tu estás Me esperando Que tu estás Parado Sentindo Sentindo o que eu sinto Vendo O que está dentro Do meu sentimento Em nome de Jesus Eu quero hoje Receber A esperança Pro meu futuro Eu quero hoje Que tu derrames Sobre mim A recompensa Que tu achas Cabível a minha vida Em nome de Jesus Essa voz Que é o Espírito Santo Me dizendo Me anunciando O caminho certo Eu recebo hoje Fala com fé Meu irmão Eu recebo hoje Essa voz E eu não vou Ignorá-la Você vai falar agora Como um compromisso Como um compromisso Diante do Senhor Eu não vou Eu não vou Ignorar A voz Do Espírito Santo Quando ele disser Quando ele falar Eu vou saber E eu vou Obedecer Porque eu quero Ser bem-aventurado Eu quero Pisar Na cabeça De Satanás Eu quero destruir O meu inimigo E alegrar O meu Senhor Eu saio daqui hoje Abençoado Eu saio daqui hoje Certo Que Deus É o melhor Para a minha vida Em todas as áreas Em nome De Jesus Cristo E para trás de mim Para trás de mim Mentiroso Enganador Usurbador Eu declaro hoje Que eu vou ouvir A voz Do Espírito Santo Em nome de Jesus Amém Amém Aleluia Senhor Obrigado Espírito Santo Obrigado Rei Obrigado Senhor Jesus Porque eu declaro Senhor Que nós vamos Parar de demorar Nós vamos Parar de Atrasar As bênçãos Nós vamos Parar de Retardar As maravilhas Que Tu queres Fazer na Sua Nossa Vida Nós vamos Parar de Reclamar Vamos Parar de Murmurar Vamos Parar de De ficar Fazendo Teatro Todo Por causa Do leite Derramado Do que se Perdeu Nós vamos Olhar Para o que Tu tens Para dar Na nossa Vida Senhor Amém Você concorda Com isso Vamos Olhar Para o Alvo Vamos Deixar Para trás As coisas Que ficam E vamos Para o Alvo Nos Do Alvo Feche Seus Olhos Nós estamos Terminando Já Esse culto Mas eu Queria Que Você Que veio Aqui Pela Primeira Vez Ou Segunda Vez E você Quer Mesmo Quer Mesmo 100% De Deus Na sua Vida Talvez Você Nunca Conseguiu Se jogar 100% No braço Dele Talvez Você Nunca Conseguiu Acreditar 100% Chegou Lá Perto Até Nos 90 99 Mas É Assim Irmão Ou Tem Que Ser 100% Ou Não Acontece Tem Que Ser 100% Entregar Entrega O teu Caminho Ao Senhor Confia Nele E o mais Ele fará Tem Que Entregar Todos De olhos Fechados Por favor Se você Está aqui A primeira Vez E você Quer fazer Essa Essa entrega Dá um Salto Assim Sabe Com fé Viver O que você Nunca viveu Por Deus E para Deus E com Deus Onde você Onde você Tiver Dá um Sinalzinho Para a sua Mão Aqui A frente Lá Atrás Dá um Sinalzinho Amém Lá Atrás Não Tenha Medo Não Olha É 100% É 100% No braço Dele Amém É 100% Na mão Dele Olha Não tenha Medo Amém Você Que levantou A mão Vem aqui Na frente Vem cá Vem cá Que está Aí atrás Vem aqui Na frente Vem cá Querido Vem Vem aqui Na frente Com a gente Dá tempo De você vir Ainda Feche os olhos Igreja Levante a sua Mão Para cá Se você Não tem Vontade Ou Alguma coisa Para vir aqui Onde você está Repita a sua Ação Que eu vou fazer Com esses Queridos Que estão Aqui na frente E é você Para a igreja Já levante a mão Para cá Abençoe Essas vidas Peça a Deus Que o Senhor Dê força Para eles Que esse Caminho De se jogar Nas mãos De Deus Seja definitivo Na vida Deles Que Deus Possa usá-los Começa a declarar Isso Que Deus Possa usá-los Que eles Possam ser Tudo Que Deus Quer Tudo Que Deus Quer Boa Aleluia Fala assim Comigo Vocês aqui Eu hoje Me jogo 100% Senhor Nos teus Braços Faz Tudo Que tu queres Na minha vida Faz tudo Que tu queres No meu futuro Eu hoje Declaro Eu sou teu Jesus Cristo 100% E nada Ninguém Vai poder Contrariar isso Porque Deus Jesus É o Senhor Da minha vida Eu declaro isso E me cubro Com o sangue Dele Em nome De Jesus Amém Aleluia Antes da gente Encerrar Eu queria receber Os novos membros Amém Olha só Aqueles que já Entregaram a sua Fichinha Né Entregaram a sua Fichinha Mesmo alguns Não são batizados Outros já são Alguns estão Aqui é a primeira Igreja deles Outros estão Vindo de outros Ministérios Outros estavam Longe Fazer um tempo Mas hoje Eles estão Ingressando Nesse exército Amém Amém Um exército Que faz parte Do grande exército Que é o corpo de Cristo Mas aqui é uma Parcelinha Amém E nós vamos estar Recebendo eles Eles vamos estar Cumprindo a vida Deles hoje E Vamos abençoar Todas as áreas Da vida dessas pessoas Amém O cara está chamando aqui O Cajo Correia O Ebers Está aí o Cajo Olha o Senhor Olha o meu Deus Meu Deus do céu Caio Caio Meu Deus Acho que nem do céu Você vai ter esse nome Caio Amém Caio Correia Amém Fica aqui um pouquinho Para trás Amém Para acabar todo mundo Olha só Desculpe-nos Já chegou na igreja Desculpa Caio Correia A Jéssica Cristina Santos Souza Aí a Jéssica Vem com a gente Não Johnny da Silva Também não é A Jéssica E o Johnny Então vamos Põe aqui Os dois Fazer um Fasgadinho aqui E não se não vieram Marcos Alexandre Pasquini Marcos Iokiyoshi Camila Amém Patrícia Pasquini Boeta Ricardo Alves Paul Maciari Tá aí Não veio Renata Straff Paissi Alguém Alguém Já entregou a ficha E não foi recebido Nunca Tá aí Tem alguém aí Porque uma vez Eu falei isso Levantou Meia doze Amor Então amém Se você Sente que aqui É a sua igreja Pega a sua fichinha Hoje Amém Nós vamos Estar te recebendo Eu quero Dar as boas-vidas Para vocês Amém Que esse tempo Seja um tempo Over Amém Maior Na vida de vocês Tudo que aconteceu Se aconteceu Com coisa desagradável Na vida com Deus Na vida ministerial Em outras igrejas Fica pra trás Amém Começar uma vida nova Com Jesus Eu Nessa unção aqui Vou declarar Que o coração de vocês Seja limpo Amém Limpo Pra vocês estarem assim Com todo o espaço Pra Deus usar vocês aqui Amém Vocês não estão vindo aqui Pra ficar sentado lá não Amém Pra trabalhar Pra tocar Pra pregar Pra evangelizar Pra transformar esse mundo Amém Amém Então levanta a mão pra cá Igreja Senhor Jesus Nós queremos Unir os teus servos Eles estão aqui Senhor Com o coração aberto E com sede Com sede De ver acontecer Na vida deles O que tu queres E eu os recebo Senhor Como membros Desse ministério Senhor Que nós possamos saber Cuidar deles Possamos saber Amá-los Possamos saber Senhor Distribuir a cada um deles Tudo o que tu queres E nunca Nunca Nós retenhamos A tua unção E possibilitamos Senhor A tua bênção Sobre eles Mas que esse seja um aprisco Onde eles sejam muito abençoados E que nada De tristeza De angústia De desânimo Ah Senhor Jesus Posta contra a vida deles Eu os recebo Como guerreiros Dessa obra Como guerreiros Desse ministério Em nome de Jesus E que o Senhor Os honre E os abençoe E que tudo Que vocês colocarem As mãos Seja abençoado Eu os abençoo Os cubro Como igreja do Senhor Contra as quais As portas do inferno Os domínios de Satanás Não podem Contra a vida de vocês Vocês estão cobertos E abençoados Em nome de Jesus Amém Quero declarar uma semana de bênção Para você agora Para você agora Levanta a sua mão Quero Nós vamos terminar Esse culto No rodo Senhor Com alegria Ouça bem Não deixe a angústia Onde há você Manda embora Como que você vai E vai embora Clamando O Senhor Apiga a sua boca Com o Senhor Para de ficar Xumigando E murmurando Clama ao Senhor Ele vai te responder Amém Amém Eu declaro Para a sua vida Uma semana de bênção Uma semana de realização Como igreja Nós abençoamos A sua família O seu trabalho A sua saúde Cada parte Que o Senhor Seja coberto Pelas bênçãos Do Senhor E nenhuma violência Nenhum mal Nenhum assalto Nenhum assalto Que a água possa Contra você Vai debaixo Dessa bênção Com a alegria Do Senhor Deus te abençoe Veja Veja Seja abençoado Vamos louvar o Senhor Aleluia Glória a Deus Vamos cantar Mais um pouquinho Aí Convidar os irmãos Que tentem a vida Pra frente E vamos festejar Junto Amém Aleluia Viajei Chegai Vê Pras Vés fill Going Vés fill Vés fill Vés fill Exovante! 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 defence! Abertura 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 E agora, e agora, e mais um aguinho, e mais um aguinho canto fahren New York City, o mesmo aguinho pra essas ruas. Amém.